Olá, se estou por aqui na RedeTV Brasil, é hoje o dia da alegria, sexta-feira e nós estamos aqui para levar muito bom humor para sua casa, né Bonito? Com certeza Lígia, boa tarde para você, boa tarde para você aí de casa, estamos aqui no dia 17 de abril para mostrar para você que ama as celebridades, o que elas estão fazendo, nesse momento de quarentena, como é que Graciane Barbosa estaria fazendo para manter os seus treinos, tem uma ideia Lígia? Ó, a Graciane, haja ovo, né, acho que o principal dela ali é comer, porque do jeito que ela malha, ela vai saber malhar em qualquer lugar, e tem a Tati, a Débora Albuquerque, Matheus do Jornal Nacional, é tanta gente de profissões diferentes, o que será que esse povo faz na quarentena? Tendo que comer tantos ovos, e com a dificuldade que a gente tem nesse momento, né, de sair, será que a Graciane tem uma granja em casa? A Graciane é o seguinte, racionamento, querida, agora é ovo para todo mundo, não vai poder ficar comendo 300 ovos por semana não, é três, entendeu? O negócio é dividir, agora é a hora de dividir para multiplicar. Então a gente faz a linha íntima aqui, porque a gente fala dela sempre, então, Gracie, mostra para a gente aí o que você está fazendo nessa quarentena, ela e mais uma galera, olha só. Gente, eu estou aqui para falar para vocês o que mudou nessa quarentena, foi uma mudança super rápida, de uma hora para outra, eu me vi saindo da correria, né, do dia a dia, de viagens, eventos, para lá e para cá, sem nem saber que dia que eu estaria em casa, porque muitas vezes a nossa agenda é tão corrida, que a gente não sabe exatamente que dia vai estar em casa, para estar em casa todos os dias. Então foi uma mudança bem drástica, mas eu acho que tem sido muito proveitosa e gratificante, porque a gente, pelo menos eu, tenho aproveitado momentos que com a correria do dia a dia eu não vim aproveitando, que é dar mais com a família, com a minha mãe, com o meu marido, os cachorros e todos os familiares que moram junto com a gente, aproveitado para cozinhar mais, que é uma coisa que eu gosto e quase não faço. Tenho voltado a fazer faxina dentro de casa, separar coisas para doação, que também já fazia muito tempo que eu precisava fazer e não fazia, vou compartilhar isso tudo com vocês e acho que principalmente tem sido um momento para a gente refletir mais, né, pensar em nós, seres humanos, como um todo, cada um precisa do próximo para se ajudar, embora nós não sejamos do grupo de risco, a gente tem que pensar no próximo, pensar com amor, pensar nos nossos idosos. Então eu acho que esse momento é para que a gente organize a nossa cabeça e saiba tirar o melhor também. Com o mundo que está aí em casa assistindo, um beijo para vocês, espero que esteja todo mundo bem. Me mandaram algumas perguntas aqui, uma delas foi o que foi mais difícil para mim nesse isolamento social, vou virar para cá que está mais claro, eu acho que ficar sem contato com a maioria das pessoas, como eu gosto muito de gente, como eu gosto muito de estar perto de pessoas gravando, brincando, conversando, eu sou muito de ter pessoas comigo o tempo todo, eu acho que ficar longe delas é a coisa que mais me deixa para baixo, mas que a gente está conseguindo lidar bastante com isso através daqui, da internet, dos vídeos, mas que não é a mesma coisa, né, a gente fica louco para que tudo isso passe para a gente voltar a estar juntinho, um coladinho no outro. O que eu aprendi nesse momento de isolamento é uma coisa que eu já estava há muito tempo mudando em mim, que é a valorização mesmo das pequenas coisas, do abraço do meu pai, sabe, do afago da minha mãe, da comida da minha mãe, de estar em casa de verdade e tipo aproveitar e agradecer por ter um lar para morar, porque às vezes a gente fica buscando tanta coisa o tempo todo, que acaba não aproveitando o presente, eu acho que é exatamente isso, a gente vive pensando no futuro, que a gente quase nunca aproveita as vitórias do presente, então eu estava muito nessa questão, vamos correr, vamos correr, vamos buscar mais, mais, mais e mais, quando você também tem que aproveitar e também curtir o momento que você está vivendo, sabe, a gente foca sempre no depois, no depois, a gente conquista as coisas e não aproveita porque a gente está sempre pensando no depois, então isso de você parar e chegar e dizer assim, poxa, já está ok, então assim, eu já tenho tudo o que eu preciso, vou curtir também com mais calma, junto com a minha família, junto com meus amigos. Nesse momento de isolamento, por exemplo, eu estava, tinha muitas coisas acontecendo, né, tem um banco digital que a gente vai lançar, tem o meu curso que estava vendendo bastante, tem a linha de shampoo que a gente também já estava lançando, muitos projetos e eu pedi para parar todos eles, porque eu não me senti bem em fazer as pessoas gastar com algo que eu sei que elas podem deixar para depois, né, e porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ficar, e tem muita gente que é fã, que vai querer comprar, que vai se influenciar, então assim, eu pensei, eu vou deixar para divulgar tudo isso que está em andamento depois que passar essa quarentena e que as pessoas peguem, guardem esse, é a moto, e que as pessoas guardem esse dinheiro para comprar os produtos de necessidade básica delas, sabe, o curso, shampoo, banco, tudo isso fica para depois, então eu preferi não fazer divulgação de nada e ficar no meu cantinho e não influenciar as pessoas a gastarem com coisas que elas podiam gastar depois, porque como a gente nunca, não sabia até quando ia durar essa quarentena ou o quanto elas iam poder guardar o dinheirinho delas para comprar o remédio, para comprar máscara, para comprar gel, para comprar comida, aí eu parei tudo e fiquei também só rezando e torcendo para que passasse rápido. Oi, Lígia, oi, Franklin, tudo bom? Bom, vou contar para vocês o que foi mais difícil durante esse isolamento social. A parte mais difícil é sempre perder o contato com os amigos, com os parentes mais velhos, eu sou hiperativa, não poder estar saindo de casa, e academia também, porque academia não era só para me exercitar, era o local onde eu encontrava os meus amigos, e então eu perdi um grande momento, uma coisa muito importante para mim. Tinha uma coisa que eu achei que ia ser muito difícil também em relação à academia, manter chassi, tanquinho, as pernas bem grossas, o bumbum bem grande. Eu achei que ia ser muito difícil manter o corpo que eu construí na academia por tantos anos, afinal eu treino desde os 15 anos, e eu achei que eu não ia conseguir manter, mas através das aulas online, com o personal trainer, eu estou conseguindo manter sim o corpo hipertrofiado, ou seja, a perna bem grossa, o bumbum bem grande, e a cintura bem fininha, bem sequinha, graças a Deus. Isso eu achei que ia ser muito difícil, e não é tanto assim, a gente consegue. Bom, gente, o que eu pude aprender nesse momento de isolamento é desacelerar. Parar um pouco, refletir, olhar para dentro, e desacelerar. Eu sou uma pessoa extremamente acelerada, eu trabalho demais, eu corro demais, eu coloco atividades de mais um único dia, eu tenho uma filha pequena de 4 anos, enfim. Minha vida é extremamente corrida, né? Quando a gente tinha atividade normal, social. E eu aprendi agora a dar valor aos momentos de lazer, não focar tanto no trabalho, dar valor para as relações presenciais, ou seja, que você está ali com as pessoas por o divertimento, dar mais carinho aos familiares, e valor para quem mora com a gente, para quem está passando por esses momentos difíceis com a gente, né? Que são as pessoas que a gente mais tem que valorizar, e que às vezes no dia a dia são as que a gente mais desconta, mais dá patada, enfim. A coisa tem que ser bem invertida. E é isso. Tem algumas coisas que eu aprendi nesse período de isolamento, uma delas foi maquiagem, que eu sempre fui muito dependente de maquiador, como eu trabalhei muito com TV, sempre na TV tem maquiador, cabeleireiro, com fotos, ensaios fotográficos também tem maquiador, cabeleireiro. E eu tenho também um salão que eu frequento, tenho o meu maquiador querido que eu amo, e ele mesmo que me ensinou a estar aprendendo a me maquiar, até para o dia a dia, para as postagens de rede social, tudo. E eu estou aprendendo a me maquiar todos os dias de manhã. Eu acordo e faço uma maquiagem com cores diferentes, estou usando cores até, estou super ousada nas makes. E para ficar em casa mesmo, para gravar para vocês, para estar entretendo vocês, e também mostrar novas possibilidades do que a gente pode fazer sozinha em casa. Sobre cursos, eu tenho curso de inglês online, que eu pretendo terminar, vou confessar que ainda não iniciei, mas vou iniciar nessa quarentena, aprender um segundo idioma, no meu caso um terceiro, porque eu já falo espanhol fluente, mas aprender um terceiro idioma é muito válido. E séries, né, gente? Quem não ama série, eu amo séries e livros também. Livros eu estou aproveitando bastante meu tempo para ler, já que eu sou uma viciada em livros. Se conversar comigo de livro, eu sei todos os autores, tudo que vocês podem imaginar sobre livros. Então, estou aproveitando o tempo para essas coisas também. E com a minha filha, claro, minha filha pequenininha, a gente está colocando em dia os clássicos da Disney e os filmes do Harry Potter, que eu amo de paixão. Estou passando essa paixão para ela também. Primeira coisa que eu pretendo fazer quando acabar o isolamento é voltar para a academia. Gente, é sério, eu tenho grandes amigos lá. Inclusive, eu estou com essa camiseta hoje para homenagear um amigo, que na verdade é o rapaz que faz os lanches na minha academia, o Francisco Chico. A família dele está no Nordeste, então não está acompanhando ele aqui. Ele está infectado com corona. Teve um quadro muito grave, teve que usar respirador. Enfim, está começando a apresentar uma melhora somente agora. E ele ama o arco-íris, que é um grande significado. E todas as vezes, todas as minhas postagens e fotos em que eu aparecia com essas cores. Inclusive, a última postagem dele foi com o sapato meu, com as cores do arco-íris. Ele sempre ficava muito feliz e sempre achava maravilhoso. Então, eu estou com essa camiseta para ele. E quando eu voltar, eu quero voltar para a minha academia. Quero reencontrar os meus amigos. Quero fazer uma reunião na minha casa, um churrasco brasileiro com todo mundo. Quero abraçar os meus pais. Quero valorizar muito o presencial. Mas a primeira coisa que a Débora Buquerque aqui faz é voltar correndo para a academia. E não só pelo treino, mas pelos amigos. Muitos amigos queridos estão lá. Inclusive, o nosso Chico, que vai voltar saudável, se Deus quiser. Oi, Lígia. Oi, Franklin. Oi, galera do Tricotando. Aqui sou eu, o DJ Tatisato. E assim como todo mundo, estou aí enfrentando essa tristeza, essa pandemia do coronavírus. Mas tentando levar da forma mais amena possível essa quarentena. Eu achei que fosse ser mais difícil, né? Por conta de eu ser uma pessoa muito agitada, ter uma vida agitada. Então, eu achei que eu fosse sentir mais. Mas eu acho que tem sido um pouco mais tranquilo do que eu imaginava. A maior dificuldade que eu imaginava que deu de casa seriam as crianças, né? Que não são, na verdade, mais crianças. Eu tenho uma de 15 e um de 20. E eu achei que a casa fosse ficar de pernas para o ar. Mas eu acho que está todo mundo um pouco mais consciente. Então, a casa tem ficado até em ordem. Eu acho que a gente tem conseguido chegar no consenso, todo mundo junto. O que eu tenho aproveitado também para colocar em ordem, nessa época da quarentena, é o meu set. Eu tenho procurado novas músicas, né? E aí, estou mudando o meu set um pouquinho. Tenho tentado colocar a cabeça no lugar e pensar em novidades, em coisas novas para o meu trabalho. E, além disso, estou tentando colocar a minha alimentação em ordem. Porque eu estava com a agitação do dia a dia, eu não estava me alimentando tão bem. E agora, mesmo com essa coisa da ansiedade de estar dentro de casa, eu estou tentando botar em ordem a minha alimentação, né? E a primeira coisa que eu quero fazer quando acabar essa quarentena, é rever meu pai, que está lá em Búzios, na casa do meu irmão, né? Longe de mim. E eu estou morrendo de saudade dele. Então, assim que acabar essa quarentena, com certeza, a primeira coisa, eu vou correr para pertinho do meu pai, tá bom? Um beijo para vocês, ó. Se cuidem aí, tá? Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para parabenizar pelo programa, agradecer o carinho. Dizer que eu estou muito feliz com esse novo momento da minha vida profissional. É um... São dias... Têm sido dias diferentes. Tenho aproveitado para descansar um pouco, mas também estou trabalhando muito em outras coisas, aproveitando para organizar algumas coisas que antes não tinha tempo. Acho que todos nós precisamos, nas nossas vidas, reconhecer o momento de encerrar alguns ciclos e abrir espaço, né? Para novos desafios, para novas oportunidades. Esse período de quarentena tem feito muitas pessoas refletirem sobre isso. Acho que é o que nós podemos tirar de bom aí, de um período tão complexo e tão difícil em todo o mundo, né? Beijo grande para vocês. Mais uma vez, parabéns pelo programa. E como eu brinco aqui em Goiás, tchau, obrigado. Agora, na quarentena, a gente tem descoberto muitas coisas, né? Até aquilo que a gente já sabia. Por exemplo, no Instagram, você entra lá no Instagram, tem um negócio para você fazer os stories e tem a história da live. Que, muito de vez em quando, as pessoas gravavam bate-papo, faziam um som, uma coisa e tal. E não é que agora o mundo descobriu a live. Live, né? O que está nos mantendo a live. Tem gente que não dorme só esperando live. A cada momento, as pessoas estão mais eufóricas nas redes sociais, esperando o seu artista preferido... O que você mais queria ver? Colocar ali. Tipo, alguma coisa. Não precisa nem ser de música. O que você gostaria de ver numa live? Eu tenho uma questão que está batendo na minha cabeça desde fevereiro. Eu queria, porque ela dá show, a Beyoncé. Eu queria que ela aparecesse, porque desde fevereiro, ela não aparece nas redes sociais, ela não se manifestou ainda. Então, eu acho que ela deveria fazer uma live. Beyoncé fazendo uma live. Beyoncé deveria fazer live. Violão e Beyoncé sentada. É o que mais precisa, né? Assim, parar só o cabelo jogado, uma coisa em preto e branco, e ela fazendo um som, é isso? Exatamente. Agora, enquanto Beyoncé não faz essa sua live... Não vai perguntar o que eu queria, não? Desculpa, eu mal educado. Você, pôr uma carta aí. É, a dele eu queria pelos outros, até. Não é meu cantor favorito, mas achei legal de ver. Acho que eu queria todos mesmo, que você está falando. Eu falei aqui para brincar. O que nós vamos ver agora? Eu quero ver os sertanejos. Enquanto a Beyoncé não faz a sua live, a gente vai aí para o grupo sertanejo, que tem bombado. Aliás, tem dupla que fez aí a sua live e pode ser considerada até um show de stand-up, um show de comédia. Exemplo, Bruno e Marrone. Depois temos também Gustavo Lima, né? Quem desse sertanejo aqui, ó? Os que a gente já sabe que a gente vai mostrar para vocês. Tem o Bruno e Marrone, Gustavo Lima, Marília Mendonça e o Zeneto Cristiano. A do Zeneto eu não vi detalhes, não. E vários outros, né? Mas desses aqui, qual que você achou mais, assim... Fala algumas curiosidades. Tipo, Marília, eu fico muito impressionada como ela é potente. Ela é a maior cantora do Brasil em números, né? Independente de você gostar ou não do estilo musical dela. E ela é uma pessoa na contramão de tudo. Assim, ela não está nem aí para o que falam. Desde padrão de beleza, padrão de roupa, frescura, as lives do povo, é tudo produzido. E as decorações dela, meter uma cadeira, jogam uma luz que deve já ter aquela luz lá, um óculos, o cabelo normal, tipo um vestido, que acho que eu não custava... Eu vi isso na notícia, que eu não lembro se foi da Fábio ou do Léo Dias. Se a roupa não custava nem 100 reais, uma havaiana no pé e 30 milhões de pessoas. Eu gosto da Marília Mendonça e ela acaba sendo a minha preferida justamente por conta desse comportamento. Porque é alguém que é... Ela é, de fato, espontânea. Não é aquela pessoa que, ah, eu vou falar isso porque eu sei que vai render isso, vai repercutir. É autêntica. É completamente autêntica. E uma dúvida que eu tinha antes de conhecê-la era como é que pode alguém com 20 e poucos anos ter sofrido tanto? Aí, quando eu encontrei que eu gravei com ela a primeira vez, é que ela me respondeu que as músicas são experiências de outras pessoas. Ela escreve, ela absorve aquelas experiências que as pessoas tiveram, a tia, a mãe, né? E coloca nas músicas. Porque eu falei, não é possível. Essa menina já nasceu na fossa. Entende? Marília Mendonça, ó, amor por você. Marília Mendonça, a rainha da sofrência. Gustavo Lima, o proibidão dos sertanejos. E Bruno e Maroni, que teve revelações... Maroni! Ela confunde, porque o nosso diretor é Bruno Maroni. Isso. Mas vai virar, então, Bruno Maroni... Maroni? Maroni. É porque já viram um só. E Bruno Maroni, vai ter um que está de fogo, que fala que vai bater até o vento, tem declaração de amor e curiosidades. Mas na equipe desses dois, tem um dos integrantes, que é igualzinho o nosso diretor aqui de cima, o doutor Rodolfo. Assim como essa quarentena tem servido aí pra gente assistir várias lives, tem sido também um momento de reflexão pra muita gente, pra fazer algumas alterações na sua vida. E isso foi o que fez Juliana Paz ao decidir parar de fumar. Ela conta pra gente como é que foi isso. Olha só. Você tem, ainda com um filho, não sei como é que é esse sentimento, mas você tem um certo medo de que a qualquer momento você pode pegar isso? Tenho, porque eu sou grupo de risco. Eu tenho asma. É. Eu tenho asma. Eu... Agora... Assim, ó, vou contar uma coisa pra vocês. Eu... Primeira mão, hein? Quem é mais... Quem é mais coladinho comigo sabe. Eu, mesmo sendo... Tendo asma, eu fumava. Não fumava cigarro industrializado, mas fazia o meu cigarro de tabaco. Sei. Né? A minha cedinha orgânica, com o meu tabaco, achando que tinha menos componentes químicos e tal. Só que aí, eu falei, cara, essa quarentena tem que me servir pra alguma coisa. E aí, eu falei, eu vou parar de fumar essa porcaria também. Ótimo. E hoje, vou comemorar com vocês. Ó, tô fazendo... Hoje tem oito dias que eu não fumo. E aí, tá de novo? Não é maconha, não, safado. Alguém tá escrevendo aí, ó. Tá desesperada? Tá nervosa? Sentiu já... Como é que chama quando fica... Abstinência? Abstinência. Abstinência. Senti. Senti. Senti, sim. Mas eu fiz isso com acompanhamento médico, tá, gente? E eu recomendo acompanhamento médico, porque o tabaco, a nicotina, tudo isso também dão... Cria uma forte dependência química. O Caos Varela diz que a droga que mais difícil de largar é a OCA. E olha, vou te falar, não é fácil não. Eu nunca fui uma... Tem pessoas que quando eu contava, ou quando me viam fumando, falavam, nossa, mas você tem uma pele maravilhosa, você não parece... Eu nunca fumei muito. Eu sempre fumei muito pouco. Mas esse muito pouco, pra quem tem asma, pra quem é grupo de risco, pra quem se pega no meio de uma pandemia, eu fiquei louca. Eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Tem música que é pra curtir uma fossa, tem música que é pra namorar, tem música que é pra te alegrar, tem música pra relaxar, mas essa da Márcia agora eu não conhecia. A música de cada signo. Essas são as músicas por signo, tá? Signas da água, peixe, cansa e escorpião, são artísticos, românticos, criativos. E gostam muito de música que podem acabar até se perdendo nela. Adoram. A turma que mais gosta. Os piscianos, né, minha querida Camila, amam qualquer tipo de música que seja psicodélica que os leve pro outro mundo. Psicodélica é antigo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eles são hippies do Zodíaco. Eu não sei se você sabia, mas o pisciano é um ripão. Eles amam músicas de todas as décadas e usam música, eu tô lendo, tá, gente? Como uma maneira de se conectar com o passado, nostálgrio, pelo motivo. Os signos da água também adoram fazer música. Peixe gosta de poema, enquanto os cansaerianos gostam de ser DJs. Já a turma dos corpianos são românticos, sensuais, profundos, sombrios e intensos. Portanto, são as pessoas que se trancam no quarto e quando ficam chuteados pra ouvir músicas o dia inteiro. As músicas favoritas. Os signos do ar, como é que é, né? Que música que eles curtem? Eles limbram, gêmeos e aquários são muito comunicativos, então qualquer música que tenha uma letra bonita, eles vão adorar. E também gostam de música eletrônica. De todos os signos, são esses os que mais apreciam tecnologia. Portanto, quando se trata de tendência musical que pareçam diferentes, eles vão adorar. Os vibrianos são os que mais se interessam por pensões de amor, pois são regidos por Vênus, romântico, afetuoso. Novamente, Vênus rege as artes, então eles apreciam musicalidade em geral. Gêmeos, regido por Mercúrio, o planeta da comunicação, então pode ser atraído por um rap ou músicas de protesto. Os aquarianos são os mais criativos de todos os signos do ar e os que mais apreciam a tecnologia, porque para eles qualquer música eletrônica ou experimental é atraente. Como as mentes dos signos do ar estão sempre em movimento, eles conseguem realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Ouvir música estudando, eles fazem o caso, trabalhando, cozinhando, e para você que ainda não viu a música do seu signo, Sense Márcia, não acabou, tem mais, olha só. Os signos do fogo, Ares, Leão e Sagitário, são atraídos por músicas energizantes, certamente é algo que eles possam ouvir durante um treino, seja pop, metal ou qualquer coisa que eleve o ânimo. Eles gostam de músicas com letras otimistas e rápidas e que possam dançar e se movimentar. Aliás, eles gostam muito é de dançar. Seguindo do fogo, adoram dançar e sair também, né? Porém, eles preferem lugares onde possam conversar, pegar uma bebida, ao invés de ficar preso numa multidão. Como um show, por exemplo, eles não gostam. Eles gostam de roubar, rolar, beber, andar. Além disso, a mesma banda tocando um set por 40 minutos pode deixá-los entendiados, tá? Um ariano, um sagitariano não são bons DJs, pois não conseguem ficar muito tempo ouvindo ou tocando a mesma música. O leonino pode, sim, ter um pouco mais de controle e paciência e curtir todos os tipos de ambiente, desde que seus amigos estejam se divertindo juntos. Os signos da Terra, hum, Paulina, Capricórnio e Virgem, são atraídos por músicas que têm um apelo sensual. então, adoram, adoram jazz. Verdade. E até clássicos, eles gostam de músicas cheias de efeito, mas sons orgânicos e públicos. Essa é pura verdade. Eles também podem, por outros extremos, gostar de música barulhente. Não é o meu caso, mas o pessoal do signo da Terra gosta. Já estava ouvindo agora uma música barulhente, e falei, ai, ai, ai. Em termos de como cada signo difere, o pessoal de escorpião são inclinados a sons góticos. Bárbaro, hein? Eles também amam coisas antigas e retrô. Também, né? Alma velha. Virgem é regido por Mercúrio, que é o planeta da comunicação, né, Lígia, e palavras. Então, eles dão importância às letras da música. Não, dona Lígia, já nós, taurinos, somos regidos por Vênus. Planeta da beleza, da arte, dos instrumentos musicais. São nós que gostamos de músicas em geral. Quando se trata de sair para dançar, eles preferem lugares, que abre um lugar para se sentar do jeito que eu estou. Sem muita agitação. Os vinginianos gostam mais de sair e conhecer pessoas. Capricorniano, só se sentar ali na área VIP. Enquanto nós, né, todos se sentarmos perto de uma festa perto da cozinha. Beijo, já já eu volto. Tendo tricotando o que você não pode perder todos os dias, o que você não pode perder hoje é o especial 20 anos da Rede TV que vai ser exibido logo após o TV Fama, onde Marcelo de Carvalho aparece ali com seus melhores momentos do Mega Senha e do Céu Limite. Programa esse especial, 20 anos da Rede TV, que foi apresentado, que está sendo apresentado pela nossa loira ali do lado, que vai nos dar uma préviazinha de como vai ser. Eu adorei. Tinha um monte de coisa que eu nem sabia. Vou contar um segredo só, por exemplo. O Céu é o Limite, o primeiro programa, que é um programa italiano, ele foi para lá escolher, nos lugares mais maravilhosos. Só que o piloto, o primeiro, foi feito lá, levou a produção inteira, foi testar o programa antes de trazê-lo para o Brasil. O resto é muito bom, mas aí eu vou ter que manter a curiosidade, só depois do TV Fama, o especial de 20 anos. Ah, infelizmente, não temos mais tempo, desejamos para vocês aí um ótimo final de semana e a boa notícia é que segunda-feira estamos de volta. Ó, a Márcia mandou uma frase, tá, para falar para vocês. Segundo ela, a frase de sexta-feira é não façam nada que eu não faria. Tinha certeza que você ia falar essa. Bom fim de semana. Beijo. Beijo.